Eia, dando uns tiros aqui que é para espantar os boi do vídeo, tiro de chumbinho, crianças não façam isso em casa, escândalo do Bolsolão, compra de votos com dinheiro público por parte de Jair Bolsonaro. Temos novidades aí trazidas pela revista Cruzoé com provas, com documentos e com movimentações oficiais de recursos do Ministério de Desenvolvimento Regional que provam que há sim um orçamento paralelo, um orçamento secreto sendo executado por Jair Bolsonaro para alimentar as bases eleitorais dos seus aliados. E muitas dessas negociações tem coisas suspeitas, suspeitas de superfaturamento, envolvimento ali, desde gente ligada a Sérgio Cabral até antigos operadores do Petrolão, até antigos operadores do UPP, que foi um dos partidos que tiveram aí seus membros denunciados, uma denúncia aí do chamado quadrilhão do UPP, uma das últimas coisas que Rodrigo Janot fez quando estava na Procuradoria-Geral da República. Mas, antes de continuar esse vídeo, eu peço que você dê aquele tiro de 762 em cima do botão de se inscrever aí do canal, que você venha também com a granada em cima do botão do sininho para você receber as notificações, e vamos seguir para mais um capítulo, e esse é um capítulo ainda mais grave do que o inicial, da tragédia do Bolsolão. Tragédia para a gente e benefício para o Bolsonaro. Muito bem. O que a gente tinha inicialmente, né, era a notícia suspeita de um superfaturamento de até 200% em aquisição de tratores com o uso desse orçamento paralelo e recursos que foram enviados para o Ministério de Desenvolvimento Regional, recursos bilionários, aliás. Agora, nós temos mais elementos, nós temos mais provas trazidas pela revista Cruzoé, que eu vou reproduzir aqui para vocês, para que fique muito claro, né, que é um escândalo muito semelhante, muito semelhante ao Mensalão e ao Petrolão. É o Mensalão, o verdadeiro Mensalão de Jair Bolsonaro. Muito bem. Vamos tratar de um dos primeiros pontos trazidos aqui pela revista Cruzoé. Um amigo pessoal do Presidente da República, Jair Bolsonaro, que é o multimilionário Vitório Medioli, prefeito da cidade de Betim, que fica em Minas Gerais. Ele fez questão, logo depois de 2018, de cumprimentar o seu amigo, e aí nas próprias palavras aí do Vitório, Jair Bolsonaro, quando ele ganhou as eleições em 2018, né. Então, em 2018, quando poucas pessoas tinham acesso ao Presidente da República, ele estava comemorando ali a sua vitória. Uma das pessoas que foi cumprimentar o Bolsonaro pela sua vitória foi esse prefeito. Muito bem. Desde a liberação de orçamento, né, de recursos para o orçamento paralelo, a Deva Veículos, que é uma empresa deste prefeito, já recebeu vários contratos, milhões de reais, 64 milhões de reais em contratos fechados com a Codevasf, que é uma empresa estatal hoje loteada, hoje com cargos nomeados pelo Centrão, né. O Centrão, ali da Câmara dos Deputados, hoje principal base aliada de Jair Bolsonaro, tem uma das suas indicações estatais, aliás, uma das respostas pelas quais o Bolsonaro não privatiza empresas estatais, incluindo a Codevasf, que ele poderia privatizar sem o aval do Congresso Nacional, é justamente o loteamento de cargos. Então, para quem ainda acredita, vai ter duas, três grandes semanas, vão anunciar 30, 60, 90 grandes privatizações. É, vão anunciar, sim, muitas privatizações. Vão acompanhar, acompanhem como é que estão as privatizações lá no Congresso Nacional e quanto o governo tem se movimentado para privatizar tudo mesmo. É praticamente um governo ANCAP. Meu Deus do céu, Jair Bolsonaro é o próprio... Vou pensar em um ANCAP. É a Hans Hermann Roupa. É Jair Bolsonaro, o próprio Hans Hermann Roupa ali, implementando a remoção física de pessoas hostis, a violação ali do pacto de não agressão. Então, empresa... Olha só que coincidência. Ganha Jair Bolsonaro, que é amigo do prefeito. O prefeito tem uma empresa. No orçamento paralelo, é enviado um orçamento para a Estatal do Centrão. E a Estatal do Centrão, coincidentemente, firma vários contratos. Não é um contrato, só vários contratos com a empresa do amigo de Jair Bolsonaro. R$ 64 milhões em contratos, né? Mais do que isso. R$ 32 milhões enviados por um senador para o braço mineiro da Codevasf a partir do orçamento paralelo. E uma parte desse valor já se transformou em compra na empresa do prefeito. Mais uma emenda enviada para a empresa desse prefeito. Em 12 de março deste ano, aqui agora, corrente, cada unidade de caminhão de lixo, 32 caminhões de lixo, coletores de lixo comprados aí nessa empresa, cada unidade saiu por R$ 294.500,00. Ao todo, foram gastos R$ 9,4 milhões só nesse pequeno contrato aí de caminhão de lixo, com indícios de que o valor pago está acima do preço normal. Porque em dezembro do ano passado, levantou a revista Cruzoé, a mesma empresa vendeu um caminhão semelhante com uma potência até maior, ou seja, a mesma empresa vendeu um caminhão com uma potência maior por um preço R$ 30 mil menor do que aquele que foi vendido para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Para além disso, tem mais negócios envolvendo a família desse prefeito. Olha que coincidência, não só uma empresa do amigo do presidente da República fecha vários contratos com uma empresa estatal loteada pelo Centrão, como você também tem mais empresas envolvidas. Dois sobrinhos do prefeito aparecem como donos da LLM Locação de Veículos, que recebeu R$ 633.500,00. Realmente é uma empresa de empresários, é uma... Empresa de empresários é bom, né? Uma família de empresários muito bem-sucedidos. Empresa aí do sobrinho primeiro, né? O pai ali cheio dos empreendimentos, entregando máquinas e equipamentos para o governo federal, ganhando vários contratos. Depois ali os sobrinhos fazendo um contrato de R$ 633.000,00 repassado. Mas claro, 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 que é tudo bobeira, é tudo coisa de gente que quer prejudicar o nosso grande presidente, coisa de comunista. Isso não tem absolutamente nada a ver com compra de voto, com mensalão. Isso nada a ver, gente. Nada a ver. Bolsonaro não sabia de nada, né? É tranquilo essa história do presidente não saber de nada. Aliás, me é familiar um pouco. Eu não sei qual foi a última vez que eu vi um presidente falar que estava todo mundo envolvido ao redor dele, amigo e tal, e aí empresa de contrato de amigo, e do amigo, do amigo, do amigo, e ele não sabia de nada. Eu acho que, bom, pensando em Jair Bolsonaro, muito provavelmente foi algum cristão patriota e conservador que fez isso, não sei. Talvez alguém que tenha dito que era uma mais honesta do país. O Sérgio pode ter sido Reagan ou Thatcher. Alguém que está ali no mesmo patamar que o nosso grande mito messias Jair Bolsonaro, né? Muito bem. Ao todo, a DEVA, a empresa do prefeito, vendeu cinco concorrências para a venda de 245 caminhões e tratores. E até agora, segundo a própria empresa, apenas 15 desses 245 caminhões e tratores foram entregues, né? Muito bem. Para além disso, nós temos uma indicação na Codevasf do Ciro Nogueira. Ciro Nogueira que foi denunciado no quadrilhão do PP por fazer parte do escândalo do Petrolão, né? A denúncia da Procuradoria-Geral da República acusou, salvo engano, de corrupção e de lavagem de dinheiro Ciro Nogueira que era um dos pilares ali de manutenção do governo Dilma, dos governos petistas. E que não duvido em nada é o presidente do PP, salvo engano, e que também nas próximas eleições não duvido nada que agora esteja ali tomando todas as emendas e indicações estatais do governo Bolsonaro, mas que amanhã vá pro Lula, né? É por conveniência eleitoral. É o tipo de sujeito que tem lado, tem convicção. Tá sempre do lado do governo, independentemente de quem seja. É o cara que você sempre sabe de que lado tá. É, muito bem. Então, nós temos um personagem polêmico aí que é o Davidson Tolentino. O Davidson Tolentino, ele é o seguinte, já ocupou vários cargos, né? Vários cargos indicados pelo PP. É, quase sempre bem colocado em posições próximas de departamentos que envolvem contratos e verbas aí, coincidentemente. É o braço direito aí de Ciro Nogueira, que é o presidente do PP. No Ministério da Saúde, em 2018, ainda em 2018, foi apontado como responsável por procurar em nome do PP empresários que tinham faturas a receber no Ministério da Saúde, ou seja, o empresário tava cobrando, ó, prestei um serviço pro Ministério da Saúde, e aí, vocês não vão me pagar? E aí, segundo Tolentino, se eles quisessem receber, eles teriam que fazer um, aspas, alinhamento financeiro com o partido. Um alinhamento financeiro com o partido, gente. Claro, tudo dentro da mais absoluta legalidade e moralidade e princípios aí da administração pública. Pouco antes, o mesmo Davidson Tolentino tinha aparecido como personagem central de um depoimento prestado a Lava Jato por um ex-assessor de Ciro Nogueira. Pra Polícia Federal, o ex-assessor do Ciro Nogueira disse que ele, o ex-assessor, e Tolentino eram responsáveis por recolher e armazenar em um apartamento no Itaim Bibi, em São Paulo, volumes de dinheiro em espécie, cujo destinatário era o senador. Ele afirmou que, em certo momento, chegou a ter 5 milhões de reais em dinheiro vivo. Depois de todas essas denúncias, esse Davidson aí submergiu, sumiu da imprensa, você nunca mais ouviu falar, e agora tá ressurgindo, veja só, do governo de Jair Bolsonaro, um governo honesto, cristão, patriótico. Agora, esse sujeito aí, alvo dessas denúncias, ocupa um cargo importante de direção, indicado por Jair Bolsonaro, dentro da Codevasf, e é o diretor de revitalização. Diretor de revitalização. E aí, diz a matéria da Cruzoé, na mesma toada de revitalização da companhia, o operador do Ciro do Centrão passou a assinar poupudos contratos com dinheiro proveniente do orçamento paralelo. Muitos deles de consultoria. Veja só, consultoria, que é uma coisa muito objetiva, prática, que é fácil de você ter a prova de se foi feita a consultoria ou não, que tinha aquele preço que não tinha. A consultoria é uma coisa, assim, é muito comum, né? Um diretor de revitalização fica fazendo várias consultorias, uma em cima da outra, né? E a Codevasf tem hoje contratos ativos nessa área na ordem de 40 milhões de reais. E um desses contratos foi assinado por Tolentino em 28 de janeiro com a Agrar Consultoria e Estudos Técnicos, o valor 11 milhões de reais. Aí você fala, o que tem de errado com essa empresa? Muito bem, a Agrar tem como sócio Pedro Luiz Aleixo Lustosa de Andrade, denunciado pelo Ministério Público Federal por participar do esquema de desvio de dinheiro público do governo Sérgio Cabral. Segundo os procuradores, esse sujeito aí integrava uma organização criminosa que fraudou licitação e formou cartel na reforma do Maracanã e no PAC das Favelas. À época, ele era executivo da Metrópole e Serviços Urbanos. Veja só que coincidência, o mesmo cara que foi denunciado pelo Ministério Público Federal por operar um escândalo junto com Sérgio Cabral, depois vira diretor de uma estatal de Bolsonaro e começa a assinar contratos de consultoria nessa empresa estatal na ordem de milhões de reais. Olha só, é por isso que eu gosto do meu presidente Jair Bolsonaro, é um sujeito que faz indicações técnicas, indicação técnica, porque pegar uma indicação ali do governo Cabral tem que ser brabo, tem que ser realmente, o cara tem que peitar mesmo, tem que ser macho, tem que, mano, comer cloroquina no café da manhã mesmo, tem que ser aquele cara macho, mas tão macho, mas tão macho que ele toma ozônio retal ao mesmo tempo que ele se bronzeia para tomar vitamina D. Esse cara, para nomear esse sujeito aqui realmente tem que ser um sujeito que tem ali, quase que um relacionamento metafísico de amor com o Centrão. Vamos lá, vamos para o último caso aí envolvendo o mensalão do Bolsonaro. Gameleira, Gameleira de Goiás, é uma típica cidadezinha do interior, típica cidadezinha do interior. Tem 3.800 habitantes, 3.800 habitantes, está a mais ou menos aí 200 quilômetros aqui de Brasília e você fala, não é que muito nada que você começou a falar dessa minha cidade aí. Muito bem, essa pequena cidade de Gameleira, ela recebeu nada mais, nada menos do que 20 milhões de reais do orçamento paralelo do Ministério do Desenvolvimento Regional. Dos recursos remetidos à Gameleira de Goiás, que aparece na planilha secreta do Planalto, equivale 13 vezes a arrecadação anual de impostos do município. É isso mesmo, a cidade recebeu em emendas parlamentares 13 vezes o seu orçamento anual. Os moradores da cidade poderiam ficar 13 anos sem pagar tributação só com essa emenda que foi enviada para essa cidade. Mas que mistério, né? Que cidade que recebe 13 vezes o seu orçamento vai fazer o que? Vai revitalizar a cidade inteira. Vai reconstruir a cidade 13 vezes o orçamento da cidade e você recebe numa paulada só. Meu Deus do céu, se eu fosse prefeito, eu me declarava um país independente. Eu tava lá falando meu amigo, agora? Então, nós que tá contando os paquets de 100 dentro de um Citroën. E então, desses recursos aí, seriam 20 milhões para recapeamento. E veja só que curioso, a reportagem do Antagonista foi atrás, né, da área de licitações da prefeitura pra saber. E aí, vão aplicar no quê? Esse dinheiro aí veio de onde? Tá indo pra onde? E veja só, no papel, embora seja suficiente para reformar a cidade inteira, o dinheiro deveria ser gasto com asfaltamento e recapeamento de ruas. Só que até hoje, não há qualquer obra na cidade. No departamento de licitações da prefeitura, um dos dois funcionários que davam o expediente na tarde de quarta, disse que nunca teve, nunca nem ouviu falar do repasse. São 20 milhões? É dinheiro que não acaba mais. Daria pra revolucionar a cidade. O cara do departamento, o departamento de licitação não estava sabendo, o departamento de licitação da cidade não estava sabendo, o repasse 13 vezes o orçamento anual da cidade. E o Bolsonaro ainda vem me dizer que não tem orçamento secreto, que não tem orçamento paralelo. Nenhum sujeito que está recebendo esse orçamento sabe desse orçamento tão secreto, tão paralelo que ele é. Então, pra você, meu caro amigo, gado, petista, bolsonarista, bolsopetista, veja só uma coisa que você não gosta. Obviamente, não estou falando de alfafra, estou falando de fatos. O fato é um negócio chato, né? O fato é aquele negócio que incomoda a nossa convicção. O fato é um bicho insensível, a gente deveria cancelar os fatos. Porque o fato é aquela coisa que mostra pra gente que quando a gente vai lá cantar na Paulista, chorar pelo nome de Jair Bolsonaro, ficar fazendo a reza da cloroquina pra ele, a gente é bobo, né? E o fato mostra isso, o fato é insensível em relação aos nossos sentimentos, né? O fato é um sujeito que está lá e ele não interessa, não quer saber do seu estado emocional, se você está bem, se você está mal. Ele vai lá e taca ali o fato na sua cara. Realmente, o fato é uma coisa complicada, viu? Ainda bem, ainda bem que nós, defensores do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, nunca precisamos lidar com eles. Jair Messias Bolsonaro,